Esse é o Multicanal Compra os Paraguai. Pessoal, tô ofegando tudo que eu subi essa descidinha, essa subidinha aqui, ó. E tô cansado, galera. E ontem eu fui lá pros cataratos, o dia inteiro eu tô cansado. Mas o papo é o seguinte, galera. Falando em estacionamento em Foz, sério mesmo. Aqui é estacionamento único. Eu recomendo, mais de sete anos eu deixo meu carro aqui. Tudo aqui do Seu Jamiro, ó. Até lá embaixo, ó. No meio do mato, ó. Qualquer lugar que você deixar o carro aqui, tá tranquilo. Ele fica o dia inteiro aqui cuidando pra você. Baratinho. Só que assim, ó. Você tem que chegar e falar, ó. Eu vi um vídeo lá no Multicanal com o Sérgio. E, cara, ele indicou o senhor aí e tudo bem. Beleza? Então, vou pedir algumas coisas pra você. Se inscreve no canal. Deixa o joinha. Compartilha. E, principalmente, deixa um comentário aqui do que você achou, do que faltou. E o que você quer do canal. Beleza? Pessoal, agora vamos atravessar a Ponta da Amizade. Já mostrei onde estacionar. E é tranquilo, é só atravessar aqui. Vou mostrar o caminho pra vocês. Então, pessoal. Estamos aqui, né? Atravessando a Doana Brasileira. Em sentido a Ponta da Amizade Paraguai. Algumas considerações. Então, vocês viram ali que eu mostrei um estacionamento de confiança com o Seu Jamiro. Ali, estacionamento único, tá? Ali, as quatro lojas ali, até lá embaixo, lá, quando ele tem as coberturas, bem na beira do mato, lá, é tudo dele. Então, vai lá, fala, ó, vi o vídeo lá no multicanal, no YouTube. O Sérgio indicou lá. Cara, sossegado. É praticamente ali, 15 reais, até as quatro da tarde só, tá? Então, procura chegar ali uns 15 minutos antes, senão você vai ficar com o carro trancado lá. Então, essa é a primeira consideração. Segunda consideração. É atravessar a Ponta da Amizade. Mochila pra frente, né, pessoal? Aqui tem muito furto na ponte. Procura evitar a vinha a pé, na realidade, né? Porque, principalmente, se for muito cedo, tá? Procura evitar porque é bem perigoso. Não sei que tenha bastante pessoas aqui, mas tem gente que atravessa às 6 horas da manhã, de noite, aqui, eu não aconselho. Mas, enfim, né, tem os muambeiros aí que a galera faz isso aí. O que mais, pessoal, é atravessar a ponta e não tem segredo nenhum. Cuidar com o trânsito, mando de maluco. Cuidar com o batedor da carteira, né, as mulheres também bolsa pra frente, tá? Vou deixar aqui em cima um card com uns 20 erros que você não pode cometer no Paraguai, tá? Assista esse vídeo lá e também qual moeda usar no Paraguai, tá bom, pessoal? Vejo esses dois vídeos. Daí você já tá com bastante informação pra você vir aqui, não tão cru, né? Principalmente você aí, que é a marinheira da primeira viagem, tá bom? Vamos continuando ali, mais pra frente eu mostro ali no meio da ponta e encerro o vídeo. Vamos lá, pessoal. Pessoal, mais uma dica pra vocês. Se você não sabe qual hotel ficar aqui... Tirando foto aqui, galera. Filmando e tirando foto pra vocês. Se vocês não sabem qual hotel ficar aqui em Foz do Iguaçu, eu vou deixar aqui uma playlist no YouTube de todos os hotéis que eu já fiquei em Foz, tá? Então, pessoal, dia excelente hoje em Foz. Peguei chuva ontem lá nas cataratas, tá? Por falar em cataratas do lado argentino, vou deixar um card aqui em cima, galera. Pra você assistir o vídeo lá da nova passarela, né? Que a chuva arrancou. No caso da vazão de água, né? E aí eles construíram tudo de novo. Eu fui lá e mostrei tudo. Mas me molhei inteiro, cara. Só minha cueca não ficou molhada. O resto molhou tudo. E olha só como é que tá o rio Paraná, galera. Ali a ilha de Caraí, né? É Icaraí. Nunca sei o nome. Então é isso aí. Vamos ali pra frente e a gente já encerra esse vídeo. Tá aqui, então, pessoal. Acabei de atravessar a ponta amizade. Não tem segredo. Hoje é um sabadão. É cedo ainda, né? E lá tá apropagando lá do shopping em China, né? Ainda não apareceu o valor do dólar. Mas você vai aqui pelo cantinho, pessoal. Não tem segredo. Lá tem uma outra. Outro monitor grandão lá da frente. Vamos ver se aparece aqui. E aqui não tem segredo, pessoal. Você vem aqui, ó, tá? Que é o final da cabeceira da ponte. E aqui você já entra na duana do Paraguai, tá? Então é só entrar. Aqui na frente tem um banheirinho também que você pode estar usando. Vamos indo pra frente que vai encerrar esse vídeo, galera. Se você quer ir nesse vídeo é porque você tá interessado em preços no Paraguai, né? Eu vou mostrar pra vocês os preços nos lojas Cell Shopping, né? Que é a loja aí mais amada do Paraguai. Um abraço lá pro Jorbel, né? O nosso colega lá. Também aqui na Nissei, galera. Vamos ver os preços na Nissei e ali no Shopping China. Ou seja, você vai ver os principais shoppings aqui do Paraguai. Preços, galera. Assim, produtos dos mais variados. Aí eu vou pedir pra você curtir, compartilhar esse vídeo aí nas suas redes sociais. E fazer um comentário do que você achou. Se tá barato, se tá caro. Que é muito importante pra gente. Beleza? Vou deixar o meu Instagram aqui. Entra em contato com a gente. Pessoal, que é o maior prazer de ter você como meu seguidor. Também segue a gente no TikTok, galera. TikTok lá, tá bombando lá. Muita gente, muito anúncio, muita coisa legal, tá bom? E também, caso você queira entrar em contato comigo aqui no WhatsApp, pra eu trazer um iPhone pra você. Entra em contato comigo, que às lojas um iPhone é difícil mandar. Então a gente manda um iPhone só. E os custos, tá tudo lá no WhatsApp, tá bom, pessoal? Aqui, galera, pra você chegar na Nissei é muito fácil, ó. Lailai Center, do lado aqui do Shopping Center Pioneer, tá? Esse prédio aqui, ó. É o Shopping Isage, tá? Então esse aqui é o Shopping aqui da Nissei. E você vai conseguir ver tudo, tá? A loja é uma referência no Paraguai, principalmente em câmeras. Que é exatamente isso que a gente vai mostrar pra vocês. Cara, eu vou começar pelas Sony, cara. A Sony é meu sonho de consumo. Ainda vou ter a Sony A7III, que é a Sony que eu quero ver no canal. Tem muitas opções. Por exemplo, aqui, ó. Essa 7C aqui, ó. 1899. Tem muitas opções de Sony. Eles ainda têm A7II, tá, galera? Também é uma excelente câmera. Filma em 4K. 1450 dólares. Linha Nikon também, galera. Eles têm aqui, ó. Muita coisa boa. Olha o tamanho dessa aqui, ó. Tipo uma Black Magic, né? Só que é da Nikon. Com uma linha, uma lente 100-400. Monstro de uma câmera. Essa aqui, 2.435 dólares. Você que é videomaker como eu, você vai estar igual numa loja de doce, galera. Olha esses microfones sem fio aqui, ó. Dessa marca aqui, ó. Godox, tá? Esse aqui é um kit, ó. Que vem com dois transmissores, né? 120 dólares. Vem com três transmissores, 150 dólares. E os mais simplesinhos, né? Da boia. Então, vocês podem colocar a lapela ali e falar de longe, tá? Também tem os direcionais. Tem essas boias aqui, ó. Esse aqui, 30 dólares. Esse aqui, 90 dólares. Esse aqui, 33 dólares. Vale muito a pena você comprar isso aqui, galera. Também tem microfone pra quem usa celular, tá? Você olha, ó. A entrada é USB-C, né? Não tem problema. Você pode estar filmando com isso aqui e falando ao mesmo tempo, né? 20 dólares apenas. E essa aqui é a mesma unidade, né? E também tem essa maiorzinha aqui, ó. 53 dólares, tá, pessoal? Esse aqui é um pouco maior. Você tem que usar na roupa, ó. E o... A Coke Lush seria esse daqui, né? Que é o VideoMic Go. Tá? 100 dólares apenas. E tem essa VideoMic Pro, tá? 245 dólares. Então, quem quer qualidade no áudio, pessoal, é essa aqui que eu recomendo. E também tem essa opção da Sarah Monica, que é um microfone muito bom por apenas 49 dólares. Várias câmeras de ação, pessoal. O GoPro Hero 8, 285 dólares. Hero 9 Black, galera. 299 dólares. Hero 10, igual ao que eu uso no canal, 380 dólares. Hero 11, 323 dólares. E esse kit aqui, que é o Creator Editor, eu comprei nos Estados Unidos, pessoal. 658 dólares, tá? Lá eu paguei 430 numa promoção da GoPro para os influencers. Também tem outras opções de Action Cam, tá, pessoal? Não se iludam. Tem a SS Cam aqui, ó. 154 dólares. Tem essa daqui, ó. 125 dólares. Enfim, várias câmeras não são GoPro, né? E os kits, né? Tem o Display, tem o Media Mode, tem o Kit de Lente. Fora as baterias aqui, que você também pode estar comprando os próprios carregadores, né? Tanto da GoPro, quanto das outras câmeras. Loja sempre cheia, galera. Aqui, pessoal, iPhone 14, 815 dólares, tá? iPhone 14 Pro Max, 256 gigas, 1.290 dólares. Voltando aqui, pessoal, para o vídeo ficar um pouco mais completo. iPhone 14 Pro, 1 tera, tá? 1.600 dólares. Voltando aqui também, é... 14 Pro, 128 gigas, 1.069 dólares. iPhone 14, 256 gigas, 930 dólares. E aqui, para encerrar, um 14, 128 gigas, 815 dólares. iPhone SE, galera, 2022, 490 dólares. Iphone 11, 64 gigas, 478 dólares. Tem uma opção de 128 gigas aqui, 519 dólares. Você também encontra iPhone 12 também, pessoal, 64 gigas, ó. Opção do iPhone 12, 615 dólares. E o 13, uma opção de 128 gigas também, 719 dólares. Encerrando, um 14G Plus, 128, 910 dólares, tá? Então, iPhone, você encontra tudo nesse cantinho aqui. E você também encontra aqui opções de MacBook. Aqui, o MacBook Air, 1.120 dólares. MacBook Air, aqui também, ó, 1.175. Essa versão aqui, ó, 13.3 a tela. E essa, 13.6, um pouquinho maior. MacBook Air, 13.6 também, 1.220 dólares. Ele é bem pequenininho. E a telinha de 13.3, nessa cor, 1.260 dólares, galera. Tem várias opções de mais smartwatch da Garmin. Essa opção aqui, ó, Core Runner, 550 dólares. Essa aqui, 360 dólares. Essa branquinha, 332 dólares. E essa aqui, 161 dólares. E olha só as opções que você tem, galera. Tem essa opção com GPS, que é o meu sumo de consumo. Maravilhoso. Ela tem várias opções, né? Ritmo cardíaco, frequência, aeróbico, cara. Muito legal essas opções aqui. E smartwatches aqui na Licei, galera. Celular, então, galera. Tem muita opção de celular. Olha esse Samsung aqui, ó. Um A32, 84 dólares. E até de 100 dólares aqui, pessoal. Opção, o A03, 100 dólares. Vamos ver umas outras opções aqui. Aqui, uma opção de celular muito interessante. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Dual. É dual chip, 195 dólares, 50 centavos. Aqui, pessoal, a opção do Poco M5, 128 gigas, 4 gigas, 140 dólares. Uma linha que eu sempre gosto de mostrar aqui no canal são as linhas do Realme, pessoal. Essa opção aqui, ó. É o Nord 2T, 373 dólares. C30, 71 dólares. Muito legal essa opção aqui. O X50, igual esse meu que eu tô filmando, galera. 271 dólares, tá? Entrou? Esse celular. É exatamente essa imagem que você tá vendo aí. Ah, tem o C11 por 79 dólares. C21 por 91 dólares. E assim, vai. Huawei também, sistema linha completa aqui no fone Huawei. Vou mostrar esse aqui, ó. O Y7A, 158 dólares, galera. Já aqui nessa outra estante, cara, eu tenho aqui a Samsung A53, 339 dólares. Xiaomi Poco M4, 195 dólares. Xiaomi Redmi 11, 162 dólares. Poco F4, 483 dólares. Poco X5, 235 dólares. Samsung A04, 119 dólares. Note 12, galera, 270. Poco X5, 320 dólares. F4, 361 dólares. Muitas opções da linha Redmi. Redmi Note 12, 243 dólares. Note 11 Pro, 304 dólares. Redmi Note 11, 304 dólares. 11 Pro, 261 dólares. Cara, muita opção, muita coisa. A loja é grande, só tô mostrando algumas coisinhas pra vocês. Pessoal, vamos retornar às câmeras. Olha essa linha Black Magic aqui. Maravilhosa, cara. Isso aqui é câmera de cinema, tá? Ela filma em 6K, linha maravilhosa. Eu já tinha mostrado aqui no vídeo anterior, tá? Você também tem opção aqui, ó, do Black Magic, né? O switcher. 1190 dólares. Na imagem, você tá vendo tudo piscando? Mas o que tá piscando é porque tá aceso, tá? Por causa dos hertz da câmera. Também tem switcher da Sony, galera. 690, é, 999 dólares. Aqui, ó, câmera profissional, galera. Black Magic, coisa mais linda, ó. 1.860 dólares, isso aqui que é montar o estúdio, filme em 4K e, ó, pro câmera man, isso aqui, cara, é uma coisa maravilhosa. Dá uma olhada aqui, ó. Você pode estar monitorando tudo aqui pra você, pessoal. Então, tem aqui, ó, a 6K, né? Que a gente mostrou lá, 12.469 dólares. E toda a linha Black Magic pra você. E, ó, obviamente, vindo na Nissei, não posso deixar de falar da Canon, cara. Tem muita gente que não abre mão da Canon. Vamos começar por essa aqui, ó. Canon R7, 1.800 dólares. Uma R10, 1.280 dólares. Tá? Uma Canon R, 1.950 dólares. Tem as outras opções, né? Por exemplo, essa aqui de entrada. Canon T100. 332 dólares aqui. Continuando aqui, pessoal. Canon 2000D, 1.530 dólares. Uma R6 Mark II, 2.740 dólares. Uma Canon R6, 2.379 dólares. Uma Canon R5, pessoal. 2.000, é 4.250 dólares. Tudo com lente, tá? Uma 5D Mark IV, 2.590 dólares. Aquela 90D, eu já tenho vídeo aqui no canal, pessoal. Deixar o link, inclusive, que eu fiz aqui na Nissei. É 1.090 dólares. Uma SL3, mais uma câmera de entrada, basicona aqui. 649 dólares. Uma T7, galera. 4.50 dólares. Cara, tem muita opção aqui. Não dá pra mostrar tudo. Mas o que dá pra mostrar, eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Aqui, galera. Mais um notebook que eu recomendo pra vocês. Esse é um notebook que eu uso no canal, tá? Ele vem com uma tela aqui, ó. Full HD de 144 Hz, pra game mesmo. É um Nitro 5. Um Core 7, de 11ª geração. E uma GeForce 3050, tá? O meu, no caso, ele tá com 3TB de HD e 32GB de RAM. É um monstro, cara. É uma máquina que eu recomendo vocês comprarem isso aqui. Tem vídeo aqui no canal. Eu importei 12 Estados Unidos. É bem mais barato que comprar aqui no Paraguai. E tem várias opções, tá? Eu não consigo mostrar tudo pra vocês aqui, galera. Pessoal, além de todos esses equipamentos que eu mostrei pra vocês aqui, né? Vocês também têm a opção aqui de som, tá? Tem muita mesa de som aqui pra DJ que você pode estar encontrando. Tem essa área de arena aqui, ó. Você tá jogando videogame. Tá testando as últimas novidades em game, galera. Tem uma galerinha jogando ali, ó. Tá? Então, você pode vir aqui e tá testando. Olha aqui, galera. Muito legal isso aqui, ó. O ambiente maravilhoso essa sala escura aqui, ó. Muito legal, galera. Tudo isso você encontra aqui na NSEI, galera. Aí tem uma linha de cosméticos aqui também que você pode estar dando de presente pra sua esposa, né? Pra sua namorada. Televisão lá no fundo. E também perfumes, galera. Você encontra tudo aqui na NSEI. E aqui, pessoal, linha de cosméticos. Você tem aqui muita linha de cosméticos. Agora pro Dia das Mães, né? Amanhã é Dia das Mães que eu tô filmando aqui. Mas você tem muita opção de cosméticos. Dá só vim tarpigando o pessoal da NSEI aqui que eles vão ver pra vocês. Ó, pessoal. Vamos lá. Galera, então aqui eu vou encerrando esse vídeo na NSEI. Espero que você tenha muito gostado. Curta, compartilha, comenta. E faz um comentário aqui embaixo do que você achou desse vídeo. Do que você gostou e do que você não gostou, tá? Então, a NSEI aqui não precisa nem falar, né? Sempre deixa a gente filmar à vontade aqui em uma das melhores lojas que eu tô filmando aqui no Paraguai, tá bom? Vejo vocês numa próxima loja. Fala aí o nome da loja que você quer ver, o produto que você quer ver. E eu vou mostrar isso aí pra vocês, tá bom? Meu nome é Sérgio Ricardo. Eu sou o Multicanal do Paraguai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Sejam bem-vindos a um dos vídeos mais procurados aqui no canal, que são os preços no Paraguai. Aquele tour que esse guia aqui que você fala faz aqui na maioria das lojas pra você ter uma ideia, assim, básica, né? De quanto você vai gastar em eletrônicos, perfumes, etc. Deixa um comentário aqui embaixo no vídeo o que você quer que eu grave no próximo vídeo que eu mostro pra vocês, pessoal. Muita gente aí se manifestando e pedindo, tá? Então, se você não me conhece, seja muito bem-vindo. Deixa um joinha já nesse vídeo aí e vamos ver preços que é o que interessa, né, galera? Hoje eu vou focar aqui no Shopping Paris, ali, Shopping China. Se tiver alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês, tá bom? Muito obrigado. Vamos lá, vem comigo. Esse é o Multicanal do Paraguai. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar pelos drones. Aqui eu apresento várias opções pra vocês. Esse drone DJI por 949 dólares e também tem várias opções, né? Essa versão, ela já vem com esse controle remoto e a tela LCD embutido nele. Então, é uma versão recente aí, ideal pra vlogs de viagens, né? Então, tem aqui DJI Mini 3, com o combo Fly Morning e também tem a opção do DJI Mini 2, tá? Super levinho, 249 gramas. Você pode ver detalhes em 4K. Drone maravilhoso pra quem quer fazer vlogs de viagem, né? Também tem esse drone aqui de corrida, tá? Ele é maravilhoso, tá? Um super preço, pessoal. É o DJI FPV Combo. 949 dólares. E aqui, então, um produto que é os receptores, né? Eu tenho um vídeo no canal falando sobre a intenção da Anatel de proibição nesse produto. Vai lá agora no card que eu vou deixar aqui em cima e veja aí esse produto aí. O que a gente fala, o que a gente acha sobre esse assunto. Você também vai encontrar várias garrafas aqui e canecas e produtos, né? É da Stullin, tá? Quantos aos perfumes? Tá aí o VIP Rosé, né? O Polo. Aqui já é Shopping China, tá? Que a gente tá dando uma voltinha aqui pelo Shopping China. São vários produtos. Esse aqui é um dos meus preferidos. Esse verdinho, ó. 79 dólares, né? Você sempre vê ali a Tax for Free, né? Que é a taxa livre, que é sem imposto pro estrangeiro. Que é o nosso caso, né? Essa opção aqui é de 60 dólares, né? La Viste Belle da Lancome, 75 dólares, né? Vale super a pena. Um dos produtos mais vendidos aí na linha feminina, tá, pessoal? Tem várias opções. Esse aqui, eu amo esse perfume. 84 dólares, 90 centavos, tá? Esse aqui é o Parfum. Vale super a pena você comprar, pessoal. Essa embalagem aqui, ó, por 120 dólares. O Invictus da Pacto Rabanne, 33 dólares e 80 centavos. E essa opção é de 49,90. One Million, também muito procurado, 52 dólares e 60. E essa embalagem por 94 dólares. E essa outra embalagem por 72. Azarro, 26,70 na promoção. Né? Doit Cabana, 52,90. E agora vamos aqui pra outra linha, pessoal. Que é a parte aqui, aí que tem ali é de churrasqueira, mochila. Tem bastante coisa lá. Também garrafas da Stanley que você vai comprar aqui no Shopping China. 34 dólares e 50 centavos. Olha essa daqui, ó. 32 dólares e 90 centavos. São garrafas térmicas, né? Também tem copos térmicos, né? Essa é o grande norte aí da Stanley. Você vai encontrar ali a partir de 31 dólares. E essa opção aqui por 40 dólares. E essas canecas aqui, ó, por 26. Agora aqui, ferramentas, pessoal. 175 dólares. E presta atenção na voltagem, tá? Aqui é 220. Já essa opção é bivolt 100 e 220, tá? Essa parafusadeira aqui que eu me apaixonei por ela. Só não comprei porque eu tenho em casa, né? Então, 240 dólares e praticamente. Tem essa linha aqui da Bosch, mas essa opção se encontra no Brasil. 150 dólares, né? Praticamente a metade do preço no Brasil, tá? Essa aqui, ó. 238 dólares. Você também vai encontrar lâmpadas e uma linha completa de eletricidade. E ferramentas, então, nem se fala ali no Shopping China, um dos melhores lugares. Eu sempre trago uma coisinha quando eu vou lá pra Foz do Iguaçu, ali na região da fronteira. Ferramenta pra mim. Essas brocas aqui, ó. Parafusadeira, chave de fenda. Você tem que ter em casa, pessoal. Não adianta. Eu tenho bastante coisa, já que eu comprei, né? Que eu sempre vou e compro. Eu tenho bastante. Inclusive, um jogo de chave igualzinho esse aqui eu tenho em casa. Vale a pena. Só não se esqueça que quando você for trazer no avião, você não pode trazer na bagagem acompanhada, tá? Você tem que trazer na bagagem que vai lá no assoalho do avião. E aqui, uma parte aqui de camping e militarismo, pessoal. Roupas táticas, né? Você tem uma linha completa também, desde faca até mochilas táticas, né? Olha aqui essas aqui, que bacana. 25 dólares. Essa da Doberman. Uma das mais procuradas aí pelas forças policiais, né? E 40 dólares essa mochila aqui, ó. Aqui a calça hipstop, camuflada, 25 dólares. Tá barato, pessoal. A linha de coturnos também é 235 dólares. O da Coyote. Lanternas táticas também você vai encontrar. Tem, inclusive, da marca Stulling, né, pessoal? Olha só essa daqui, ó. 26 dólares, tá? Tem aquelas luminárias. E essas aqui, ó, é pra polícia, né? Apenas 10 dólares. Uma lanterna aí que vale super a pena você ter dentro do seu carro. Você ter em casa numa emergência, né? Olha só essa daqui, pessoal. Essa aqui é uma das mais potentes do mercado. Tem muito anúncio aí no LX, né? Agora vamos ver um pouco de tênis, né? Vans, os mais procurados aí, a partir de 60, 75 dólares. Olha esse aqui, graça feminina, pessoal. 66 dólares. E esse daqui, que é o clássico, né? O Vans aí, o Old School. Então tem uma linha completa, ó. 84 dólares. Tá valendo muito a pena comprar tênis lá no Paraguai. Eu fui aqui em Curitiba numa loja aí da Nike. Mas, rapaz, menos de 400 dólares você não acha. Então, um Asics aqui, desse daqui. Olha que coisa mais linda, pessoal. 75 dólares a pena. Vale super a pena você levar e dar de presente para alguém aí da sua família. Continuando aqui, pessoal. Olha só que tênis. Um mais bonito que o outro. Pode ver o preço no Brasil aqui. É praticamente quase a metade do preço aí. Uns casos chegando até um terço do preço aí do Brasil, tá, pessoal? Vale a pena você dar lá uma procurada na linha de tênis, tá? Também na linha masculina você vai encontrar bastante. Olha aqui, a 50 dólares a pena esse tênis. Vale a pena, pessoal. Menos de 300 reais um tênis bacana desse aí, ó. Tô pensando seriamente na minha próxima viagem trazer bastante coisa que eu me arrependi não ter trazido da última. E aqui, a minha linha preferida, que é da Mizuno. Apenas 100 dólares, praticamente, tá, pessoal? Isso aqui é 185 dólares. Aqui no Brasil, passa dos 1.200 reais um tênis desse aí, pessoal. Vamos agora falar de doces e chocolates. É uma tentação. A mais variada loja é o Shopping China. 15 dólares esse Kinder Ovo, né? Nutella, 7,50. Olha só que delícia, pessoal. Toblerone, um dos mais procurados, 13 dólares apenas. Vale a pena comprar. Esse aqui é o meu preferido, né? 3 dólares, praticamente, 15 reais, menos de 20 reais. Vale a pena você comprar. 3 dólares e 50. O Milka, sou suspeito de falar, a gente sempre traz, né? Ferreiro Rocher, 1,80. Também tá barato. Kit Kat, pessoal. Esse aqui é uma tentação. 17 dólares e 50 centavos, pessoal. Vale a pena você vir com a sacola cheia. E sempre fique de olho nessas placas aqui de promoção, 4 dólares e 50. Você vai trazer muita coisa boa. Olha isso aqui, que delícia. 8 dólares. M&M's, então. Isso aqui é a maior tentação que já foi inventada. 12 dólares e 30 centavos. Essa embalagem deliciosa de M&M's. Dá vontade de comer sozinho, pessoal. E essas balinhas aqui, que eu sou apaixonado, diminuiu bastante. Tá 3 dólares. Lá por novembro, dezembro, tava 4 dólares e 50. Então caiu 1 dólar e 50, pessoal. Vale a pena você ter isso aqui em casa, hein? Olha isso aqui, 6 dólares e 50. Ebalagem de 300 gramas, né? Isso aqui é aquela embalagem grande. E tem aquela embalagem pequena. Estamos chegando já no meio do vídeo. Vai se inscrevendo aí no canal. Deixa um like, um joinha. E compartilha aí, pras pessoas verem esse vídeo. Antes de ir lá pra Foz do Iguaçu e o Paraguai, pessoal. Vale super a pena aí vocês estarem recomendando esse vídeo aí pra galera. Agora vamos falar um pouco de bebida, pessoal. Aqui, ó. Vinho, 3 medalhas. 3 dólares e 30 centavos. Uns 15 reais, praticamente. Super barato. Uma delícia. Gran Hassina. Eu sempre trago essa embalagem aqui. É 4,85. Gato Negro. Também uma delícia. 3 dólares e 90. Mapu. Esse aqui é um vinho sul-africano. Eu comprei. Amei. Eu vou trazer mais quando eu ir da próxima vez. 6 dólares e 90 centavos. Agora vamos falar de Gin. Olha aqui, ó. O Gin. 8 dólares e 90 centavos. Esse aqui é um dos mais gostosos que tem, na minha opinião, né? Tem outras marcas. Olha essa daqui também, que é um vinho indiano. Muito bom. 37 dólares. Agora vamos falar da Yeg Master. Tem bastante embalagens ali no Paraguai. Você pode estar trazendo aí, pessoal. Também vamos falar aqui de Lambrusco. Aqui, ó. 5 dólares e 90 centavos. Esse Caviccioli aqui é uma delícia, né, pessoal? Ó. Tem várias promoções. Vários preços. Eu procurei mostrar as plaquinhas. Agora, a grana amarula também tá cara aqui no Brasil. Olha aí na tela. 132 reais e 90 centavos. E lá no Paraguai, 9,80. Isso aí foi no supermercado Condor, aqui em Curitiba. E Yeg Master, essa embalagem aqui, ó. Por 16,50, de 1 litro, tá? E essa aqui, de 750, né, 14. Stolichnaia, uma das melhores vodkas do mundo. 10 dólares e 90 centavos. E essa dansca aqui, que dá você pôr direto no freezer. 11 dólares e 90 centavos, tá? A Stolichnaia tem vários ali sabores, né? Essa vodka russa aqui é uma delícia. 22 dólares. E olha o preço no Brasil, pessoal. 159 reais com a caixa, tá? E aqui, sem a caixa, você vai ver que ela tá muito mais barata. Que é essa opção aqui, ó. Você vai comprar por 16 dólares sem a caixa. Whisky Passaporte, 9 dólares lá no Paraguai. E esse aqui, de mel, é uma delícia. 17 dólares da William Peele. O Ballantimes, no Brasil, 120 reais. Lá no Paraguai, 9 dólares e 50. Esse aqui também é de mel, uma delícia, 9,90. Johnny Walker, Red Label, 10 dólares e 70 centavos. Agora vamos falar um pouquinho da linha de fotografia. Olha esse Ring Rides, né? Muito barato lá no Paraguai. Esse aqui é 37 dólares a pena. Esse aqui é pra vlog, 65 dólares. Com difusor Tripod. Eu comprei nessa loja o meu Tripod. 18 dólares. E agora vamos falar um pouquinho de câmeras, pessoal. Tem vários modelos de câmeras. E essa aqui, que é a Canon 90D. Eu tenho um vídeo no canal que eu gravei sobre esse produto. Lá na casa Nissei, bem no lançamento dele. 1.575. Agora vamos falar do meu sonho do consumo. Drone DJI, 630 dólares. DJI Mini 3, pessoal. O combo, né? 899 dólares. O Mini 3 Pro, 249 gramas. 799. DJI Avatar, 1.299. E o Bevic 3 Classic, 1.749. Vamos falar agora de câmera de ação. GoPro, pessoal. A linha aqui, ó. Hero 8, 299 dólares. A Hero 9 Black, 335 dólares. A 10, que é aqui do canal também. Nós temos duas. 420 dólares. E olha essa opção aqui. Ela já vem com o case, né? 409 dólares. Também tem Webcam por 80 dólares. A C930 por 71 dólares. E essa da Microsoft por 65 dólares. Vale super a pena realmente ver isso daí. Tem vídeo no canal sobre esses produtos aqui, ó. Principalmente aqui, notebook. Nós temos um desse aqui no canal. Só que o nosso é um pouco mais avançado que esse daqui, tá, pessoal? Também tem a linha Acer aqui, ó. Olha só esse desktop aqui, ó. É muito bom os produtos lá no Paraguai, galera. Vale super a pena. E tem Huawei por 360 dólares. Praticamente 1.500 reais que traz um notebook lá do Paraguai. Também você vai ver a linha Apple completa lá no Paraguai, no Shopping China, galera. iMac aqui, ó. Por 515 dólares você pode trazer um iMac da Intel Core i5, tá? Acer, aliás, Dell, né? Spyro. Ultrabook também você pode encontrar por 450 dólares. e vários tipos de produtos. Olha esse aqui, 299 dólares, galera. Muito barato lá no Paraguai. Então, é isso aí, pessoal. Vale a pena. A gente já tá encerrando quase esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí de todas essas opções que nós estamos mostrando aqui pra vocês, galera. Agora vamos falar um pouquinho de tablet. Tem muita opção boa. 1.440 dólares. Esse da Samsung. Olha esse daqui, pessoal. O SM 1290. O TAB S8 5G 926. Olha essa aqui, ó. Oferta, pessoal. 830 dólares por 745. E o S8 780. Também tem várias opções aqui de switch pra você ligar aí na sua internet pra amplificar o sinal assim da sua internet, né? Esse da TP-Link, sim, que são os que eu mais recomendo. Por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês no canal. Tem várias, com várias portas, desde quatro portas, né? Olha aqui, ó. JBL 349. Pessoal, toda a linha completa aqui pro seu veículo também. Você vai encontrar de central multimídia lá no Paraguai. A gente procurou mostrar o máximo de produto possível. Então, da linha JBL, né? Retornando aqui, ó. Tem várias opções dessas caixinhas pequenas de 25 dólares, 100 reais praticamente, né? Aí vai evoluindo, 37 dólares. Vai crescendo, ó. 29 dólares. A Gold 3, né? A Charge, olha aqui, pessoal. 90 dólares. São as melhores caixas que existem. Pulse 4, meu sonho de consumo, 147 dólares. E olha essas boombox aqui, pessoal. 395 dólares ali no Shopping China. Olha essa opção aqui, que coisa mais linda, pessoal. Isso aqui dá pra você tocar um baile. 330 dólares. Olha essa opção de 190 aqui. Que super barato, né, pessoal? Olha essa aqui, camufada. Linda, linda de morrer, pessoal. Então, a linha JBL são as que mais vendem, né? 99 dólares, 105 dólares. Essas Charge 5, assim, que são as mais vendidas, são as Charge 5, tá, pessoal? E essas aqui, um pouquinho maior, ó. 81 dólares. Vale a pena. Qualquer produto desse que você vai comprar, são produtos de qualidade pro resto da tua vida. Produtos com garantia, né? E produtos, assim, que têm uma qualidade boa. Aqui, novamente, receptores, pessoal. Então, cuidado aí esse mês aí com receptores. Vamos ver o que vai acontecer aí com a Anatel. sobre a proibição de uso desses receptores no Brasil. Talvez eles cortem os backbones aí dessa opção, tá? Caso você queira entrar em contato comigo, esse é o WhatsApp que você acabou de ver na tela, né? E você pode tirar qualquer tipo de dúvida aí. A gente vai procurar estar respondendo. Fora o atendimento automático aí que a gente sempre preza aí no canal. Tá bom, pessoal? Nesse dia, o dólar estava 5,22 dólares. E esse aqui foi o vídeo aí de preços referente ao preço de janeiro. Tá bom, pessoal? Então, galera, o que vocês acharam do vídeo? Legal, né? Também gostei. Super as ofertas aqui do Shopping China, aqui no Paraguai. Hoje, nos dedicamos aí exclusivamente aos preços do Shopping China, que, sem dúvida nenhuma, é o maior e melhor shopping aqui do Paraguai. Tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um like, um joinha. Compartilha esse vídeo e ir nas redes sociais pra mais gente ter preços bons aqui no Paraguai, tá? Meu nome é Sérgio Ricardo e esse foi o Multicanal Compras Paraguai. Te vejo no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.